Não sei exatamente onde eu peguei o covid, mas fui contaminada quando eu estava grávida de sete meses. Fiquei isolada em casa por duas semanas e em quatro ou cinco dias eu já não tinha mais nenhum sintoma muito grave. A Fernanda é uma entre as mais de 1 milhão e 100 mil grávidas ou mulheres que acabaram de ter o bebê que já testaram positivo para a covid-19. Como a gravidez é um fator de risco para as complicações causadas pela doença, muitas não sobrevivem. A média semanal de mortes de grávidas mais do que dobrou em comparação com o ano passado. Segundo dados do Observatório Obstétrico da USP, o número que ano passado era de 10 óbitos por semana, hoje supera os 25. Entre os motivos apontados pelo observatório estão a capacidade pulmonar reduzida provocada pela expansão do útero, o surgimento de tromboses que já podem acontecer durante a gravidez, mas que são agravadas pela covid-19 e também a falta de assistência especializada. Enquanto nós não tivermos um investimento maior nesta qualidade de serviço, será difícil reduzir a mortalidade materna por covid-19 e também a mortalidade materna geral, que é bastante elevada no nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.